Música Hoje a equipe do Diário do Iguaçu está no município de Guatambu, na festa do vizinho. Um dos eventos comemorativos aos 32 anos do município de Guatambu. Então para saber no que consiste essa grande festa, assiste esse vídeo até o final, segue o Diário do Iguaçu nas redes sociais e confira. Música Primeiro um grande motivo de alegria, né? A gente está aqui hoje comemorando 32 anos de aniversário do município de Guatambu, desde a sua emancipação. E com vários motivos para comemorar, isso que é importante. O município foi o 19º do país que mais cresceu em população. E foi em Santa Catarina o sexto, só perdendo algumas cidades do litoral. Então do litoral para cá fomos o que mais crescemos. Isso é um desafio bem grande, né? Porque aumenta a população, mas ao mesmo tempo que aumentamos 80%, a população aumentamos 140% renda. Isso é esforço, é o trabalho de cada guatambuense que fez isso acontecer. Então hoje nós temos que comemorar, porque nós já fizemos o nosso trabalho do ano, vamos dizer assim, já vendeu tanto indústria, comércio, agricultura, enfim, já trabalhou o ano inteiro e hoje a gente está aqui para comemorar aniversário do município de Guatambu, dia de festa, dia de comemoração. É muito importante, assim, a gente ver que o povo está muito incentivado, todo mundo já preparou o seu serviço na agricultura, na roça, para poder vir, né? E a gente está aqui para conhecer mais pessoas, que as pessoas participem sempre, né? É que nem a gente vai um convidando o outro, na verdade, e é muito bom mesmo. E ali a gente se diverte, dança, e aqui a gente vai partilhar as comidas também, né? E para nós é uma honra morar no Guatambu já, estou com 63 anos, né? Moro aqui no Guatambu, no Porto Xalana, no caso. E quem diz o outro, não pretendo sair do Guatambu, é um lugar muito bom. Estamos aqui muito felizes nesse momento, porque estamos comemorando os 32 anos do nosso querido município de Guatambu, e a festa do vizinho que está acontecendo nesse momento já é tradicional, já é a terceira festa, e a gente sente nesse encontro aquilo que a gente está quase perdendo com a tecnologia. As pessoas não têm mais tempo de se visitar, às vezes os vizinhos ficam quase um ano sem se ver, então aqui é o momento de se abraçar, de reconhecer o quanto que vale uma amizade, quanto que vale um vizinho. O meu pai dizia, o vizinho é o primeiro parente. Na hora da alegria, na hora da tristeza, é o primeiro que chega. O teu parente que mora lá em São Paulo, ele vem no teu velório se vier. Então eu considero esse momento aqui um resgate de tudo aquilo que a gente estava quase perdendo, porque o celular, ele aproximou-os de longe, mas afastou-os de perto. Então, em função da televisão e do celular, as pessoas quase estão perdendo o costume de se visitar. Esta foi a terceira edição da Festa do Vizinho, um evento que além de comemorar o aniversário de Guatambu, busca promover a confraternização entre familiares e também amigos. Em breve voltaremos com mais convidados especiais para você e para ficar por dentro de tudo que acontece em Chapecó e região, acesse diregional.com.br. Grande abraço!